Cláudio, Alice, José e Helen são quatro amigos com alturas distintas, colocados em uma fila indiana, ordenada pela altura. Só que ele não falou como é que começa, só falou que está ordenado pela altura. José está entre Cláudio e Alice. E Cláudio está entre Alice e Helen. Sendo assim, a verdade é que... Ai, meu Deus, galera, a questão é assim. Você vai escolher e vai começar. O primeiro, geralmente começa pela primeira informação. José está entre Cláudio e Alice. Então, se o Cláudio está aqui, Cláudio está aqui, correto? E a Alice está aqui, o José só pode estar onde? Entre eles. Aqui está Joseph, correto ou não? Por quê? Tem que fazer isso nessa questão, você coloca. José está entre Cláudio e Alice. Então, José está entre Cláudio e Alice. Tudo bem? José tem que estar entre Cláudio e Alice. Ok, ok. Agora vamos ver a próxima. Cláudio está entre Alice e Helen. Pô, aqui está o Cláudio. Aqui está a Alice. Onde a Helen pode estar? A Alice só pode estar no início. Por que a Alice só pode estar no início? Porque o Cláudio está entre Alice e Helen. Se a Helen estiver em qualquer outro lugar, o Cláudio não vai estar entre elas. Está legal? Ele tem que estar entre a Alice e a Helen. Show de bola? Está aí. Helen, Cláudio, José e Alice. Essa é a ordem. Mas nós não sabemos quem é maior ou menor. Porque ele tinha que dar mais alguma informação. Só falou que estava sim. Mas dá para resolver. Tá? José é mais baixo que Cláudio. E mais alto que Helen. Cara, não dá para saber. Porque ele não definiu. Pode ser dele ser mais alto ou mais baixo. Helen está entre José e Alice. Não, Helen não está entre José e Alice. Cláudio é mais baixo que José. E mais alto que Alice. Não sei. Pode ser que ele seja mais baixo, mais alto que ele não é. José está entre Alice e Helen. Com certeza. Isso é com certeza. Ele falou que é verdade. O que é verdade? Letra D.